Filhotes de cachorro vinagre são filmados em floresta aqui em Mato Grosso do Sul. Espécie rara e ameaçada de extinção foi flagrada via uma floresta plantada de eucalipto no município de Inocência, aqui na região leste do estado. Imagens raras de um adulto e dois filhotes de cachorro vinagre foram capturadas em florestas plantadas de eucalipto na cidade de Inocência durante monitoramento de rotina feito por um funcionário de Eldorado Brasil. A companhia arrendou a Fazenda São Francisco para cultivar florestas com a finalidade de produzir celulose. O cachorro vinagre é uma espécie considerada quase ameaçada e está na lista de espécies da fauna ameaçada de extinção do Ministério do Meio Ambiente. Como explica o ecólogo Elson Fernandes de Lima, gerente de projetos da Casa da Floresta, empresa especializada em monitoramento da fauna e flora. De fato, o cachorro vinagre é uma espécie considerada como rara e o que faz com que essa espécie seja considerada como rara? São vários motivos. Um deles é a própria biologia da espécie, que é o caso do cachorro vinagre. Um dos motivos. Onde os grupos, eles são pequenos grupos, andam em pequenos grupos e que ocorrem em baixa densidade na natureza. O que isso significa? Que tem poucos indivíduos para uma paisagem. Então, os animais, eles utilizam uma grande área ao longo da sua vida e aí eles não permitem que outros grupos estejam naquela mesma região. Então, esse é um motivo natural que acontece com essa espécie, que corre um grande risco de extinção, dado essa raridade e esse modo de vida que eles têm. O fato de nós encontrarmos um grupo de cachorros vinagre com adultos e as crias, nos permite dizer que naquela paisagem, não exatamente no local onde eles foram avistados, aquela paisagem que pode incluir uma grande área com diversos tipos de uso do solo, não é o que a gente quer dizer? Tanto as áreas de vegetação nativa, quanto as varzas, quanto o tipo de produção que tem no entorno, possibilitam que essa espécie continue se reproduzindo. E o fato de ter filhotes no grupo nos permite dizer o óbvio que é que a espécie está se reproduzindo. A Eldorado Brasil informou que tem mais de 250 mil hectares de florestas plantadas em Mato Grosso do Sul e que monitora a atividade da fauna e da flora regularmente, o que já possibilitou flagras anteriores, como de tatus canastras e onças pardas, entre diversos outros animais. Ainda de acordo com a empresa, a Eldorado desenvolve programas e projetos que maximizam os benefícios gerados pelas florestas, entre elas, destaque para o Programa de Restauração Ambiental, que recupera áreas que foram degradadas em atividades anteriores à incorporação pela empresa.